Arquivo Museu Resistência Timorrense Música Música Então, a gente tem que dizer que a gente participa com a luta do nosso país, a partir da área clandestina. Então, a gente tem que introduzir essa história de resistência durante a luta. Então, a gente tem que agradecer a senhora Mandiu. 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 Que TA Suaqim te convocione a setor um impar meu potencial emenda. A senhora Mandiani tem como. Bem, a senhora innovador é! Para a senhora Mandiano, o Istyun Umốc Microsoft. Como a senhora mandira, a gente can Sean Espoo e Escobuhan. Já pensaram nema, o Istián Valenti. Agora, temani corollan. Então, a gente tem que se sentir orgulhoso com a UATAKA, então a gente tem que se sentir orgulhoso com a UATAKA, então a gente tem que ter resistência com a UATAKA para a UATAKA e a sua clandestina. A gente tem que ter deimparamento. Para a gente, a gente tem que estar aqui no arra... Né? Nós estamos se convocando a UATAKA para chegar a UATAKA para chegar ao UATAKA. Aqui, o plano de UATAKA para chegar a UATAKA para chegar a UATAKA para chegar a UATAKA para chegar. Eu não estou lá, então eu sou a SMA. Agora eu estou lá, quando eu o graduado, eu sou um time, eu vou começar a escolar em Lisboa. Ele não estava lá. Eu estava lá em Lisboa, eu não estou lá. Eu não estou lá, então eu não estou lá, eu não estou lá, eu não estou lá. Eu estou lá em Lisboa, eu estou lá, você não está lá, eu estou lá, eu estou lá, E depois, eu senti-la de um seguro, eu saíte-se, até o fim, até o fim. Mas eu sou a ser tauta na área de Blacklist. Agora, eu sou a estudante de um time, em 1995, eu sou a UGM, em relação às internacionais, em 2009. Agora, eu sou a estudante de área de recursos humanos. Eu sou a estudante de um nível público que, em 2015, eu sou a estudante de uma universidade de um nível. Eu sou a estudante de um nível público quebrava a UGM. Eu sou a estudante da República de um nível público. Durante o tempo indonesia, eu estava muito com a minha família, eu estava tendo que estar em uma situação de atividade, eu estava tendo que estar em uma situação de resistência, eu estava tendo que estar em uma resistência. Quando a indonesia estava, eu estava em Lima. Eu estava em escola, eu estava em fórum, eu estava em teca, eu estava em cima, eu estava em sopa, e de repente, eu estava naquele bom botaruto, então a família estava tratado dela, eu estava em cima de Lima, isso não era em antigo. A trata-se que isso será em uma situação difícil, quais times os Kritos , tem que evacuar para a família sir para a gente, aí estava em cima de Lima, então, a Mob Sadio de Lima ainda, tem que entrar em uma situação de presença, que hoje, tem que ir em cima de mim. o cinema catuas a manhã aqui é que tinha uma aqui a carnaval armino de arousa nessa minha código o atacane do nec minha começa a continuar valer a relação valentine será e laranja e a 78-79 começam a dia filfali clandestina então é situação de que difícil de ter esse momento e atravessam intimidações. Por exemplo, a gente tem a sua filha, a gente tem a sua filha. Essa intimidação, pressão psicologicamente a população está tão chata, não é nada. Traumatismo, está tão difícil a gente, está tão difícil a gente, setem-se em 2007, 1978, 1979, são pessoas de espirituais. A gente tem que chegar ao tempo de espirituais. Aqui é a situação difícil, a gente organiza a gente se levante para não. A gente fala assim, onde é o dia de que fica difícil, são cenas. Sim, mas se a idade foi 9, 8, 9 anos, mas a resistência lá com a funilha e o ensaio, a gente tem a Hanoi, né? A gente tem a ser invasor na São Paulo, a gente tem a capacidade de recursos limitada em termos de forças armadas, recursos limitados. Então, a sua movimenta é a Hanoi, né? O ensaio é a guerrilha clandestina, o movimento clandestino tem que ser a força. Então, o tio Cira, o Amon, a gente tem a máscara de outra vila, mas Cira, a gente tem a encorajamento, então, a gente tem a contato com as pessoas que falam, então, a gente tem a contato com as informações, e a gente tem a informação assim, mas a vila lá no Belford tem a Cira, e então, a gente tem a busca da Cira, né? A busca da Cira, a plana, a plana, a Cira, e então, o serviço é difícil, até o momento que a gente acompanha. O momento é que a gente tem sempre que os eleitos e eles o que vamos lá, o que é quase que a escola é o momento, e a gente tem que... Também o Twitter, quando a gente se comunica, quando a gente se comunica com a Valentina, quando a gente tem que fazer isso. Você diz que você tem que fazer isso. Quando você tem que fazer isso, você tem que fazer isso? Sim, em situação, em paralelo, os serviços clandestinos ajudam a valentíl-se a ir lá. Há um momento, quando a gente tem a alinçação, por exemplo, em Salfós, Masmíder, Cigarro, o que é isso? Eles foram todos. Quando a gente tem a alinçação, a gente entrega a valentíl-se, mas quando a gente tem a alinçação, a gente tem a alinçação. Mas há um momento, a gente tem a alinçação de 10, 11 anos. A gente tem a alinçação e alinçação. A gente tem a alinçação, quando estamos em paz, a gente tem a alinçação de 15. Mas depois, o que eu acho que é um problema? Mas depois, o que eu acho que é um problema? Então, no fim, eu descobri que o problema é que o problema é que eu transferi para ajudar a gente, para ajudar a gente, para facilitar a gente para a gente, mas que a gente, mas a gente tem que fazer isso é o valor de ajuda a gente. Então, no momento, quando eu tenho o colegas que eu estou falando, eu tenho que ir pra vocês, pois, eu tenho que ir pra mim e eu tenho que ir pra vocês, quando eu tenho que ir pra mim, pra mim isso porque, eu tenho que ir pra mim. Mas no final das contas, eu tenho que ir pra lá para para o seu governo aproveitar. – Depois você não vai? Basta você desconfiar? – Eu não sei se a gente, eu comecei para o seu governo, para fazer o trabalho toda a sua mulher, –rara da sua mulher, a sua mulher é como ganhar dinheiro, –e porque a gente aprenda uma mulher, – ela é uma mulher, – ela descobriu que as pessoas são as serviços de serviço clandestinas, foi a gente, mas não foi a gente. Porque o país não foi o que foi. Então, o que eu fiz, eu fui militar, e eu estou que a gente vai ficar no Brasil. Então, eu descobri o que eu tive a gente que assistiu a atividade. E o meu pai é castigo, quase até o momento em que eu estava, graças a Deus, a intervenção é uma nova reunião, e o meu pai se tornou um homem para o teu ator, em 1981. dia 1 e dia 2 de outubro de 81 eu estou aqui se eu estou mais naquela dia seguinte, dia 3 ou dia 4 eu transferi o que eles para a Tauru para a destra você vai para o avião ou para o avião? não, eu vou para a casa eu vou para a casa, para a casa eu não vou para a casa eu quase não sei mas, eu vou para a casa 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 então eu te dou agora eu continuo para a escola eu vou para a casa mas eu fui para a casa eu fui para o bispo do ministro do Lord do ministro do ministro eu fui para o ministro eu fui para a Tauru que era refugiado. Eu aproveitava para a escola de S.M.P.S. de Rotona, e ela continuava a dar. Então, eu autorizava a escola. Então, a minha preocupação era o Bispo Vela, depois o Bispo Vela com a Cruz Vermelha Internacional, com o Governador, com o Dan Reim. Então, em 1985, eu desloquei a escola. Então, eu continuava a escola. Então, isso é o Bispo Vela Moris. O Bispo Vela Moris é difícil. Quando eu falava o Cidáubo, eu estava com raibot. Eu não estava com raibot, mas eu não estava com raibot. Eu não estava com raibot. Eu estava com raibot. Quando a gente estava em 1981, eu quase tive um coração, com o dano e o dano. Eu estava com a intervenção. A Criança foi fechada em 1983 ou 1984. Mas o que nós nos tornamos com os bota, os bota, os bota, os bota, os bota. Mas durante a criação da Criança, nós nos tornamos com a criação de um caixa de caixa, os bota, os bota, os bota, os bota, os bota, os bota. Mas quando a gente morreu, quando nós morreram. Quando a gente morreram, quando a gente morreram, a maioria morreram, quando morreram com os palos, quando morreram, quando morreram. Mas é uma situação difícil, quando morreram, não morreram, não morreram. Sim, sim. Como é que a história é comigo? Sim, sim. Eu tenho um pouco de um colega que está com a idade, que é o meu anuco, o Matabean, o Zé Guterres, o Zé Guterres, o Zé Guterres, o advogado dele. Eu tenho um aprendizado com o Alfonso. Eu tenho um aprendizado com o fundo do Lago. Eu tenho um aprendizado para a luta do Timor-Leste no futuro. Eu tenho um aprendizado com o Alfonso. Mas é uma situação difícil. Também se tornei ecológico no começo. Eu tenho um aprendizado com o Alfonso Zé Guterres. Eu soub a uma experiência de uma experiência universitária. Então, a primeira visita de bispo Belonião Baya Dourou, Então, nós estamos aqui no meu trabalho. Nós temos que estar aqui no Brasil. Nós estamos aqui no Brasil. Então, nós estamos aqui no Brasil. Então, quando eu vi o 324, Ele respondeu à mioc vrij, e eu gostei que vocês não gostaram da minha família, mas eles não gostaram da minha família, a gente que usou a minha família. Eu gostei. em uma história do mundo. Quando eu fiz um episódio, eu disse que eu tinha visto um vídeo, quando eu fiz um vídeo, eu estava lá atrás de uma história que eu tinha feito um livro. Eu disse que eu tinha feito um livro. Sim, eu disse. Eu disse que ele estava num livro que ele tinha feito um livro, mas eu disse que ele estava falando, eu disse que ele estava me engajar e eu, eu disse que ele estava no meu direito. depois a gente descreve a aula de escola para o professor. A gente vai querer fazer um curso, mas o professor, então ela vai ter um curso de escola. Agora ele não nos matou sempre, mas não nos matou. Então, quando eu conheço ele, no meu curso, Então, a gente vai continuar a escola, então a gente vai continuar a escola, então a gente vai ficar com a escola. Então, a gente vai continuar a história interessante, mas antes de continuar, a gente vai acompanhar a publicidade do grupo. Timur Wanhotu participa em proses de libertação nasional. Para o Brasil, a gente quer fazer isso. Para o Brasil, a gente quer fazer isso. A gente quer fazer isso. O Brasil, a gente quer dizer isso. Para quem não faz isso, precisamos, a gente quer fazer isso. Fala para a gente, não faz isso. e a gente vai fazer isso. Eu sou o que eu estou aqui, mas eu estou aqui. Também, para o que eu não sei, nós vamos assistindo programas de apoio da resistência. Todos os dois e sexto são os dois e os dois, os dois, os dois, os dois, A CIDADE NO BRASIL 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 O militar indonesio é a tutaka. E nós também, nós começamos a formar grupos de juventude, nós começamos a ser esternado a São José. Os colegas eram esternados, nós falamos de Zé Nakhfilak, de Mão Adano, de Siracelo, de Alessio Cobra, nós somos Nian Rao, João, Rua Frederico, o colegas de Siracelo, como Matias, Moisés. Nós não sabemos que nós, nós estamos criando grupos, nós somos movimentos, que nos atraem a nossa atenção para a juventude e a nossa resistência. Então, nós mudamos e saímos a São José, que é difícil, nós começamos a fazer o movimento, nós mesmos, nós combinamos com os colegas de Siracelo. o exemplo, eu nunca gosto de ir à escola, tudo que a indonesia tem, segunda-segunda, sempre saia bandeira. Sim, sim. E a minha São José, quando saia bandeira, cala-me, não tinha bandeira na Itália. Então, no momento, o padre, para a escola, o padre, até a minha mãe, 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 ela se transformou. o Universal, nós fazemos as Viar Estrada, as encontramos as 저희가 festival de cân Surely, eles estrangem estas re correctas. O pages, precisamente, nosungра da novembro, nós fazemos, nós temos uma coisa per asency com a Universitaria. Quando eu saí da escola, eu saí para o filho de uma escola, eu tinha um colega feito, incluindo meu ex-namorado, agora saí para cá. Eu sempre me lembro de fazer. Mas, eu não sei se eu fosse lá. Eu não sei se eu fosse lá. Eu não sei se eu fosse lá, mas eu não sei se eu fosse lá. Eu saí para o filho de uma escola. Então, o meu colega é jovem, agora membro da polícia. Quem manda a igreja, ele não sei se eu fosse lá. Mas, oi ele não sei se eu fosse lá. Quando ele faz o filho de oficina, Ele é uma coisa que eu posso ajudar na escola. Depois, o militar se derrubou para a escola. Depois da semana, o militar se derrubou para a escola. Eu most geponfrontar, eu tudo derrubou para a escola. Então em começar a falar com o ensino um pouco de ensino. Teve todos os ensino que elas não fizeram. o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Então o colega vai, eu estou aqui no dia. Então ele está aqui no dia. Ele está fazendo o trabalho de estar aqui no Fatim. No momento, o filho de filho de beenho com o padre Filmen no Jacó. Ele está em 5 horas e o padre Filmen em 5 horas. Ele está bem. Então o professor de Aliança, ele está em bispo de Serviciço de Fatim. Ele está aqui em Hotel Timor. O bispo disse que o Férig e o Aquila disse que o bispo estava ali e ele estava no militar. Agora o bispo estava nervoso e o Aquila disse que o Férig disse que o Férig ia ser matemático. Então pronto. Aí eu tinha meia hora, o bispo todo e depois eu fui para o Férig e eu fui para o Férig. Aí eu tinha meia hora e eu fui para o Férig. Quando eu estava em 1987, 1988, 2019, eu tinha em São José. Eles meiam praticamente em escola, né? O Férig o Férig, nós nos ensinamos as crianças, os estudantes, os jovens e nós nos ensinamos algumas reações, nós nos ensinamos com uma demonstração, o planeio do OEM, com os colegas externados, os jovens sem fins com a juventude, os filhos do Férig e pronto. Eu acho que eles me organizam nas orientações, muito obrigada e falem. a iniciativa de raça, a gente tem que atrair a atenção para que não tenha a luta do Timor-Leste, porque em 86, 85, 84, quase que a informação será que o Timor militar isola o Timor-Leste nem a informação de saber ali. A informação é que o que sai, sai da igreja, do bispo, do padre. E está muito coincato a atrair a atenção ao público. Tempo, né, da ESMA, e te relou o bispo. Né, o bispo começa lá no serviço rumo com a Nabape clandestina e tem a informação, né? O bispo, depois de 5 posse de 83, militar indonesia, vira que o bispo se serviço para a indonesia no meu objetivo é o Timor. Mas, na realidade, o bispo muda o pensamento no meu, quando o bispo muda o pensamento, começa a ligação com o padre, que durante o dia lhe lheu, o domingo se moverem, o mario belo até o que o bispo não estava em São Sérgio, né? Então, o bispo foi reconexado com todos os serviços. No momento, o bispo foi visitado para o distrito, para a parroquia. Aproveitam-se a ressurrei-me a valentia e o comandante. A informação foi para o bispo e a Anoinha do mundo internacional. Inclui, no resumo de 1989, o bispo foi reconexado para as Nações Unidas, o referéndum do Timor. Também, a situação de violação dos direitos humanos acontece no Timor. Então, o bispo começou a desigualdade, que não adianta o povo do Timor, como se militar na indonesia. Então, o bispo foi visitado na universidade? Sim. Então, o bispo foi visitado na escola? Sim. 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 e Timor antecipar a situação que aconteceu aqui na indonesia. Então, eu, muito malo, eu, muito malo, queria o ensaio para estabelecer a organização da Devão Solidariedade do Mácizio. Então, quando eu estou com a Politécnica, eu estou com a Devão Solidariedade do Mácizio, pela plaza Timor-Timor. Quando eu estou com o movimento, em 2008, dei 98 e 2009, eu entendo na manifestação, eu estou com o que eu vou falar, eu chego muito sobre a juventude, que eu vou falar aqui na terra, por isso, eu estou falando com o povo dos nossos pais, eu quero ver, eu falei muito sobre a Suzão Solidariedade do Mácizio, mas eu vou falar sobre o que é Timor-Timor. Então, isso não é que o grupo Boa Tidanei saiu nesse limão, e temos orientação com a luta da Síria, que é a base de processo de luta na última em 1998, que aconteceu na reformação em Indonésia, e aproveitou que a situação tinha direito à autodeterminação e o refreiro. Então, isso é muito importante, não temos solidariedade, e isso é muito importante. Obrigado, senhor. Isso é muito interessante. Obrigado, senhor Amandio. Antes de continuar, vamos acompanhar com a publicidade de IH, e agora vamos fazer a reunião com o senhor Amandio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música produz música, música que coincidiu com música lhe morai. Mas eu não sei hoje produz música, senhor. Ok. Antes de falar, eu não sei se eu quero falar. Quando eu estou falando em um momento, eu fui a Ingenier Marguer S.K.S. Foi a intenção para que você, 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 que você. Agora, a gente foi dominando indoneses, que você, 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 que você. se a gente se preocupa, levantamos, comentei um problema, voltamos, e com as mães, foram uma oportunidade, a maioria é uma escola, e a minha colega, a minha irmã, o Vitorino, o irmão Zetó, a minha irmã, a minha sobrevivência, a Santa Cruz, a minha tirucana, Zetó, Raul, Apolinário, Vitorino, Antônio Neves, o Marco Martinez, o Alex Lito, eu não lembro, e depois da Santa Cruz, a minha famó, a minha grossa, a minha música vai desenhar, a minha música vai ser, a minha situação, a minha música vai ser, quando a minha música vai acontecer, a minha música vai ser, quando a minha música vai funcionar, eu dejalo a música, eu não sei, eu não acho que a gente atrai, eu não sei, que a minha situação vai acontecer, Eu moro de vida a Timor-Leste em nenhum momento, não é? Ele é uma situação política e a vida social, não é? Então, eu ia em 92, depois de traduzir de Santa Cruz, em 92, eu formo o grupo, ele era um grupo Lemorae. Compostos de Raul Aneção, vocalista, Vitorino Guitares, Apolinar Marno Bass, Manel De Jesus Holito, drummer, colega Domingos Menes Keyboard, então eu falo música, o mesmo compositor da música Lemorae é o colega Zetol de António da Costa, o Vitrino. Música Lemorae não é significado, não é? Então, a heureira fala," Música Lemorae é um programa de Então, depois de fazer a música, a gente não pode cantar música. Então, a gente não pode cantar. Então, a gente pode cantar. Então, a música, ela cantar. Eu espero que a música possa atrair um pouco de tomas, que possa inspirar a música. A música, quando a gente recama em estúdio, Sr. José Manuel Camarão, O que é isso? Há Lu Pereira que a música é Meledá e que a música é Antônio Pereira, ok? Então, a minha música é de 95, 93, 94, 95. Produz em 95, a música é de uma rola cassete, rindo a todos os outros, quase rindo a todos os lima. Nenhum momento não vai querer botar-teves, até que toda a minha culpa não vai rolar a outra música, não vai rolar a outra cassete. Então, a indonesia desconfian, a militar se desconfian, o que eu vou fazer, a inteligência é como essa. Eu vou fazer uma vitrine para a colmeira, para a minha casa, e eu quero também, para eu fazer licença de bispo, eu vou fazer, mas bispo que eu vou fazer, mas tenho horas e tenho que fazer. Então, eu vou fazer, Eles pensaram que sejam batalhas. Outec igreja muito antes do convivado. A gente foiiel que isso fez. O momento foi que a gente estava, a gente de novo a gente inventou a licitação de alguns dos. Mas eles não gostaram de fazer isso. Então, se não isso, a gente já desconfiei se tiverem a gente fazer a música contra os militares. Então, para fazer a gente, eles viram entrevista com o uso. Daí a música saiu conhecida, saiu muito inspiração para os jovens, com as suas férias, e em 1999, a música saiu nessa matéria, onde a gente canta, a campanha, o referêndum para o CNRT no momento. A música saiu conhecida, mas a gente está lá em espera. Mas o único livro, em 1997, a música é toda a Europa, a Austrália, a gente tinha links e o mundo, a gente não juntou na música. Então, Dona Emília Pires, ex-ministra de Finanças, agora desconfia de corrupção, mas agora a gente tem o livro. E a mãe, a sua raiva e a residência se disponiam. E o canal Tempo onde a gente tem mzuí, e aí eu vou fazer música. Tem algum tempo de olhada, a gente tem algum tempo de aumento do seu radio. Como já ajudou aqui, a gente tende a fazer uma reportagem na es Skywardade, em Tereás-News, que me EUA頒ia Нуutta, e em Catedral. Então, eu pergunto não há todos. Alegamos para a gente depois que a gente teve alot Hoşbet immigrants, e lembra-se entre music e musica de inglês e lembra-se de tudo em lá. Então, eu sou orgulho de mim, eu sou o que eu não me lembro. Eu sou o que criado para o mundo, que foi influenciado, eu sou o espírito, com as suas ferias, jovens, livros, jovens, e assim. A música é muito atrai-me, eu não me lembro de luta da libertação de Timor-Leste. É uma história, mas é uma história. A gente tem que dizer que o senhor Raman Dimos, que não é o Bispo, que não é o Carreta Amo Bello. Então, você não tem o serviço de Amo Bello, o serviço de Amo Bello, que não é o serviço de Amo Bello? Primeiro, o serviço, a maioria das pessoas que estão no Carreta, que não é o condutor. Eles estão no distrito, eles estão no Brasil, eles estão no Brasil, eles estão no Brasil, eles estão no Brasil. Ajuda bispo e administração, residência, bispo e secretariado do serviço. O Rai, o Rai sempre faz o serviço e a Câmara, o Rai sempre faz o serviço e a UMA-DEP. A maioria é uma ajuda, uma colega holandina. E depois de 93, 94, a minha área, a Comissão Justiça e Paz, a Diocese de Línea. E agora é um lugar de lei, o Rai representa bispo. Hoje saímos a funda da Comissão. E agora é o serviço e a General Office Manager da Comissão Justiça e Paz. Senhor Manuel Abrantes, que saiu na Secretaria de Executivo, Presidente da Comissão, Padre Mateus Lopes. a minha rua como é serviço e a supervisão do Bispo Nenê Rássico Nenê Ocos, o Padre Terceiro o serviço recolha dados de violação dos direitos humanos do Timor-Leste o serviço é a informação do Bispo transmissível ao mundo internacional e o serviço anual report sempre serviço muito com Amnestia Internacional ou na região o serviço de violação dos direitos humanos do regime militar do Instituto de Rássico do Timor-Leste do momento e o serviço a maioria dos serviços o serviço é a riceve do이나 depende se qual é o a campus a aula de curso semanal do lugar o treinador o serviço é a o serviço do ram o serviço o serviço o serviço o serviço Eu sou orgulho pelo Bispo Fiat, que representa a Juventude Timor-Leste do Tômago, no momento em que foi o Simo Nobel da Paz. O Dr. Ramos Orta foi o Bispo Retang, em 1996, que representou a Juventude Timor-Leste, que acompanhou o Bispo Toia Oslo e o Simo Nobel da Paz. Então, quer dizer, o Serviço Toia Oslo e o Simo Nobel da Paz é o valor. Mas o Bispo é o nosso horário, que é o Simo Nobel da Paz, que é o Simo Nobel da Paz, que é o Simo Nobel da Paz, que é o Simo Nobel da Paz. Mas o Simo Nobel da Paz, que é o Simo Nobel da Paz. O Bispo é o Comandante Sirema Balmo. O Bispo é o Oito horas que estamos se tornando. O Bispo é o Marumat, mas o Simo Nobel da Paz. O Bispo é o horário e o serviço. O Bispo é o Comandante Sirema, que é o Mecânico, que é o Comandante Sirema, que é o Mecânico de 1998, que é o Comandante Brigadeiro de Maunanang. Agora, eu souber-me quase queira ainda, mais por isso que eu não sei lá. Souber-me com o colega, com o marido, no quarto, às vezes, no quarto, não, no televisão. Então, eu souber-me até que eu souber-me tratando o KTP, e eu souber-me tratando o passaporto da Lourdes de Austrália, e eu souber-me com o número 99, mas eu souber-me, que eu souber-me, que eu souber-me com o que eu souber-me, como eu souber-me, que eu souber-me, que eu souber-me, que eu souber-me, que eu souber-me, kalau eu souber-me suiego dire Grandpa, a gente que eu souber-me Sharon, eu souber-me com o. Então, eu souber, eu souber-me com o número 100, e eu souber-me com o número 2, eu ser accountable. Então eu souber-me com o número 100, depois eu souber-me com o número 100, então eu souber-me com o número 9 A gente já viu o nosso nome de Lisboa e sou fazer um nome de Lisboa que a gente go pra lá. E daí a gente vi e nós tivemos a gente com gente de Lisboa que tem o nome de Lisboa que a gente pelo nome do que as pessoas. Então precisamos de mim primeiro a fazer uma pergunta. Mas nós também fizemos da sua vida. Mas eu tenho que dizer... Eu tenho que fazer uma coisa que eu não sei. Eu tenho que fazer uma coisa que eu não sei. Não sei, mas que eu tenho que fazer. A mí tem que falar disso. Até que bispo Rássica lá até, cala ainda quando a televisão era no quarto, bispo Rássica lá, era o quarto movimento. Então, bispo Bolhau sempre era no quarto. Agora, bispo disse, se não era em ruas, era em ruas, era em ruas, era em ruas, era em ruas. Mas a sorte, a gente estava lá, comandante lá, mas, no momento, se não era em ruas, se não era em ruas. Bispo Rássica lá, até agora, nunca contou. Bispo que até que eu souber comandante. Sim. Sim. História da perigus até depois de vida em momento, já depois de Santa Cruz, um bispo vai visitar a paróquia ao sul. No momento, tinha uma... trocou mal o carro. E é dia 2 de julho de 1992. E é momento, até não, bispo, quando há visitas, sempre a boca, comandante, comandante. E momento, tinha... fundador, amanação, comandante. Então, visitando a bispo, comandante, comandante. comandante. O orgulho, comandante. Antes, em 1992, eu fui lá. Eu falei, dia 2 de julho, eu fui lá. e eu fui lá. Meio dia, eu fui lá. 14 dias, eu fui lá. Eu fui lá. Então, eu fui lá. Eu fui lá. Eu fui lá. E eu fui lá. Oroquí. Dá momento, Eu fui lá. Então, Eu fui lá. Eu fui lá. Tuf, eu fui lá... Então, eu fui lá. E eu fui lá. então eu vou começar a carreter. Eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Depois eu vou fazer carreter. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Depois de 5 horas, o Sr. Aleixo Simenez, um membro de Rangota de PRD, em 3º 1º, ele disse que o Sr. Aleixo não tinha nada, mas ele disse que ele não tinha nada. Ele disse que ele não tinha nada. Ele disse que o Sr. Aleixo não tinha nada. Então ele disse que aquele Sr. Aleixo Um membro da Handschap e oECAM Esoportismo. Certo Tент Galahari, tem aí esquim Isnè��. Ele não sabia que ele era pr senator, Rata-ra vertical. Sim, sim. Então, o bispo não sabe que estejam com os seus filhos, que não são os filhos. Isso é perigoso o bispo e isso é o problema do mesmo com risco. Quando o bispo se matou, o perigo é por isso. Quando o bispo se morreu com a igreja, o bispo não estava chegando à madrugada. Eu falo do Conselho e do Conselho. O bispo estava Achênsia. Quando eu falava, o bispo estava acelerado. A gente estava acelerado. O bispo estava acelerado. O bispo tinha carácter burrito. O bispo estava burrito. E o risco estava acelerado. No momento, mas, para que não tenha acontecido, não tenha acontecido. Interessante a gente que se tornou com o senhor Amandia Kulia, a dizer que a resistência da Timor-Leste, a fronte de todos os anos diplomatica, armada, com a clandestina, e a gente só apoia a gente que se tornou com o senhor. A igreja, a gente só se tornou com o senhor. Então, a gente tem que se tornou com o senhor. O que é que a gente mora na nação democrática, a gente adopta o sistema democrático. Mas o que a gente mora na luta na rua, a gente mora na unidade, a gente mora na juventude, a gente mora na tristezas. A gente mora na casa, a gente mora na mulher, a gente mora na violência, a gente mora na jovem, Agora o tempo você aproveita de dia, a situação ainda livre, aproveita o ensaio para estudar. Eu tinha primeiro uma estuda, quando, já foi exemplo, quando em 92, a Açúra aproveita a visita ao bispo, eu estava falando que a minha turma tem que ir à escola, até o momento quando eu estava em 87, eu estava quase até a escola, eu estava falando que a minha turma aproveita a escola, a escola é mais importante também, quando a escola aprende muito, quando a escola retém conhecimento, ajuda no desenvolvimento do país no futuro. A nação, em qualquer país, a geração de fome tem que sair nessa vida da nação iraniana. Então, quando eu participo da juventude, o filtro procura, seuga, se é violento, viola, são mais jovens agora e o trabalho de Mildino, e ele é uma unidade, cria paz entre eles, e aproveitar. Mas o que eu já aprendi ao barato? Eu aprendi ao barato, eu só aprendi a todos. Eu não sei se eu não sei, eu já aprendi a autonomia de uma pessoa, eu aproveitei a escola, todo mundo, tudo, tudo, tudo. Eu sempre aprendi a escola, eu sempre aprendi a escola, agora, tempo de eu não, eu já aprendi a situação, eu aprendi a capacitação, e contribuir para o desenvolvimento do país. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.